E as mulheres... Diga aí! Ó, se as mulheres não cantarem forte, vão passar vergonha. Porque os homens vão cantar. E as mulheres devem matar Também os homens... Cadê os homens? Cadê os homens? Mas vai pelo amor de Deus, irmão. Amor Cidade! Cadê a Amor Cidade? Deus levanta E as crianças Os olhos de Deus Procuram os adoradores Não somente os sábios Daqueles que são doutores E ele procura Pedora com sinceridade Agora quem tá de barriga cheia Vai cantar bem forte Com autoridade Vai! Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Mas eu não abro mão O Deus que eu adoro Se for pra cantar eu canto Se for pra cantar eu canto E Zé Maíro E Zé Maíro E Zé Maíro E Zé Maíro Quem tá de barriga cheia? Deus é maíro Irmã Deus 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 Eu vou falar pra vocês Isto é verdade Eu não gosto de mentira De nejo sara e carne assada Mas faltou galinha caipinha Eu estou achando E vou dizer pra vocês Talvez a galinha caipinha Vai sair da próxima vez Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu canto Mas eu não abro mão Do Deus que eu adoro Suas mulheres no coro, vai! Se for pra cantar eu canto Vai de trás, vai! Se for pra chorar eu canto Só quem já comeu aí Que é mulher e já almoçou, vai! Eu não abro mão Você é mulher e já almoçou Do Deus que eu adoro Luizão! Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu canto Só quem já comeu aí Mas eu não abro mão Do Deus que eu adoro Eu quero agradecer O meu papai Que me trouxe aqui Na casa de Zé Marido Trouxe eu e o pastor Pra comer muita juçara Pra comer muita juçara Mas faltou o principal Já se mandou a galinha Se for pra cantar eu canto 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 Mas eu não abro Mas eu não abro mão Mas eu não abro mão E a rima ficou no churro E a rima ficou no churro Quando eu te falo isso Te falo com amor Você tava muito empolgado Mas é uma pena que nada rimou Meu irmão Jacimário, eu não sou cantor Pela misericórdia de Deus, Deus me constituiu um pastor Me escute bem, eu também não faço parte de quadrilha Mas quando não se pode com o pote, quem se pega na rodiga Se você inventou de fazer repente, o povo ficou esperando Você contou um monte de coisa que eu falei pra limpar o dente Mas no final, ficou só enrolando Se for pra cantar, eu não vou sair Se for pra chorar, eu choro Mas eu não amo, eu moro com Deus que eu adoro Agora é o seguinte, olha, eu tenho um CD pra dar de presente Pra um homem ou uma mulher que queira fazer um repente Uma coisa bonita, entendeu? Esse CD aqui de presente E qual é o tema? O tema é ganhar o CD Depois do repente nós vamos cantar tudo posto daquele que me fortalece O tema é ganhar o CD Tipo assim, olha Irmão Jesse Mário Escuta o que vou lhe dizer Eu já enxuguei, puxa Agora eu quero ganhar o CD Até acho que ele já é cantor Eu vou dar o microfone E ele vai fazer uma rima Pensa a Deus que te abençoe Com toda graça que vem de cima Irmão Jesse Mário Eu não sou também cantor Mas eu vim e fui aqui Para louvar ao Senhor Mas eu quero te dizer Pra ganhar este CD Mas dá o Senhor Toca no coração de você Agora vocês E vai me dizer Se ele merece ou não Ganhar o CD Merece Peraí Mas sem concorrência não vai Tem que ter alguém pra competir Mais um Pra vencer o melhor dos dois Correndo Uma mulher ou um homem Jovem, uma criança ou um menino Vem Quem tá comendo milho Quem tá ruindo esse milho Tomando sorvete Vem correndo como um foguete Pra competir Vamos lá Mais um Cadê? Então é Jovem do Vale Vai Já sim Maio Que bom aqui te ver Já vou comemorar Pois vou ganhar esse CD Alegria Que está contigo Porque Deus me deu A graça De ser o seu amigo Atenção Meu povo aqui presente Priscila tem suquinho Pra queimar seu dente Passe lá Ela está bem ali Ela está bem ali Compre pra você E traz também um pra mim Priscila tem cremosinho Priscila tem cremosinho E picolé ali pra vender E aí palmas pra Jovem do Vale Cadê o outro? Palmas pro nosso Gringo Internacional Palmas pro Gringo Internacional Palmas pro Jovem do Vale Eu não tô entendendo mais Vou botar mais uma com amor Quero chamar o meu amigo cantor Que eu tenho Como um irmão Que é conhecido Como cantor perdão João do Vale É o meu irmão Eu tô com o bucho cheio É de comer feijão Carne de porco Sei que tu tá bem com o meu Aquela barra de toicinho Pra esse bufo aqui descer Isso é verdade O que o cantor falou Como você pode ver O bucho quem denuncia Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu canto Mas eu não abro mão Do Deus que eu adoro Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Mas eu não abro mão Do Deus que eu adoro Agora irmãs, todos os satisfeitos Vamos ganhar o CD Eu tenho aqui pra dar agora pra mulher Tem que ser uma mulher Ah meninas Pode ser bem Nesta mulher aqui Pode ser uma regra Meu filho Não dá pra cantar Porque antes mesmo Mas ganha o CD Cantor Jacimário Eu não sou cantora Mas eu sou profetisa E pra ganhar esse CD E pra ganhar esse CD Eu canto com amor Vamos fazer junto Começa aqui no Vale Eu vou te ajudar Vai Cantor Jacimário Eu não sou cantora Mas pra ganhar esse CD Dô uma de professora Cadê as mulheres? Vamos na vibração Ajuda esta irmã Que tá com o coração na mão Ela quer ganhar o CD Mas não sei se vai ganhar E o rolando desse jeito Não vai me conformar Outra mulher Vem aí Vem irmã Vem irmã Irmã É senhora Vem Traz ela pra cá Adorador Se você não é vaqueiro adorador Seja uma vaqueira adorador Tenha uma fazenda Tenha um mercado de gado Um mercado de leite Pra dar pra dar um bebê Matar e fazer festa Escuta aí assim Eu sou Eu sou Eu sou Um vaqueiro adorador Eu sou Eu sou Eu sou um vaqueiro adorador Minha salvação é com a paz do Senhor Porque eu sou É um vaqueiro adorador Eu sou Diz Eu sou Eu sou Um vaqueiro adorador Eu sou Eu sou Eu sou Um vaqueiro adorador Minha salvação é com a paz do Senhor Porque eu sou É um vaqueiro adorador 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 Ei Que animação, meu velhinho Ei Dá glória pra Jesus aí, meu irmão E acorda então Acorde de manhã cedo Faça o meu devocional Pelo meu cavalo Tiro o gado do curral Aqui na fazenda O trabalho é assim É só lutar com gado Cavalo e capim No fim de semana Bate forte o coração Bego minha bíblia Envolvo a congregação Tomar e exaltar O santo nome do Senhor Porque eu sou É um vaqueiro adorador Vai Eu sou Eu sou Eu sou Um vaqueiro adorador Eu sou Eu sou Eu sou Um vaqueiro adorador Minha salvação é com a paz do Senhor Agora João do Vale Que também ele é cantor Vai Eu sou Eu sou Eu sou Um vaqueiro adorador Eu sou Eu sou Eu sou Um vaqueiro adorador Minha salvação é com a paz do Senhor Eu sou Um vaqueiro adorador Minha salvação é com a paz do Senhor Porque eu sou É um vaqueiro adorador Vem baixo e vai Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Um vaqueiro adorador Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou um vaqueiro adorador Minha salvação é com a paz do Senhor Porque eu sou É um vaqueiro adorador Mulher vai Vaqueira adoradora vai Eu sou Eu sou Eu sou Um vaqueiro adorador Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Uma vaqueiro adorador Minha salvação é com a paz do Senhor Porque eu sou Eu sou É um vaqueiro adorador Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Um vaqueiro adorador Minha salvação é com a paz do Senhor Porque eu sou É um vaqueiro adorador Que adorador faz barulho de glória a Deus Vamos abrir a gaveta Puxar do fundo do baú Em 1995 Quem nasceu aqui em 95 Levanta a mão Muita gente tá cantando até o dia de hoje E tudo posso naquele Que me fortalece Jesus O meu Senhor Meu Senhor Meu Salvador Quando a luta dessa vida vier te abater Eu pessimizo a vitória a tentar te esconder Não liga para isso Esqueça e cante assim Tudo, 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 tudo posso naquele que me fortalece Tudo, tudo, tudo posso naquele que me fortalece Deus, tudo, 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 tudo posso naquele que me fortalece Deus, tudo, 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 tudo pode naquele que me fortalece Me fortalece Jesus, o meu Senhor, meu Senhor, meu Salvador, meu Salvador Agora, nós sabemos que nosso irmão Lázaro, quanto a sol maior, irmão, do mesmo ritmo O nosso irmão Lázaro, segura na base do reggae, sol maior na guitarra, por gentileza O nosso irmão Lázaro partiu para a eternidade Mas nós temos aqui um representante do nosso irmão Lázaro, de chapéu vermelho, irmão Lázaro II Diga assim, diga assim Vem cá, vem cá, irmão Lázaro, vem Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Vem cá, vem cá, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Vem cá, traz o irmão Lázaro aqui, vem Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus 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 Vai, você vai cantar comigo assim, ó Olha pra cá Vira pro povo, Lázaro II Vem Lázaro Vem pra cá, Lázaro Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus, meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais A agulha aqui engatou Ele não sabe cantar outra coisa Ele tá cantando assim Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Valeu, Lázaro! Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo o meu coração De coração, pra coração Meu Senhor mudou minha vida Coração, pra coração Só feliz, só feliz, só feliz, só feliz Obrigada!